Fala aí, bom dia, bom dia! Estamos aqui na Praia da Macumba, resenha dos Coroas Longboard Hoje estamos recebendo a visita aqui do Ilustre Shape 35 anos de experiência, não é isso? André Cebola veio trazer o foguete para o nosso amigo Delcio aí, ó Olha o pranchão que lindo! Pois é lindo! Delcio está com a camisa estilosa hoje dos Incríveis, não é isso, Brólia? Isso aí! Fala aí, a satisfação de ir? Pegar foguete novo? Satisfação imensa de ter uma prancha com o André Cebola Um shape renomado aí no Brasil E conhecido também lá fora Isso aí, muito experiência! Gente, essa vai voar na água, hein? É várias manobras, hein? Nota 10 É isso aí, fino acabamento, shape Texel As medidas aqui, para quem quiser saber, ó 9,2, 23 de largura 79 litros, 3,1 oitavo de espessura É isso aí! Vamos lá, André Cebola Grande cara, casca grossa Shape há mais de 35 anos de experiência, né? Isso aí! Fala um pouco dessa pranchinha do nosso amigo Delcio aí Então, amigos, eu estou agora aqui Fazendo um trabalho com a galera aqui da Macumba O Escoró Longboard Fazendo um trabalho aqui com a rapaziada que gosta de surfar No estilo Essa aqui é uma single fin Que o Delcio me pediu É uma prancha, assim, é muito versátil para cá Quando as ondas estão pequenas, entendeu? Ela usa aqui um quilhão Essa quilha, ela pode ser usada aí com 9 polegadas 10 polegadas, com aquela mais cabeçuda Então, essa prancha tem um concave no bico Tem um v-bottle na rabeta Ela é muito boa para entrar na onda É perfeita E então, para... O pico ali que eu só gosto de surfar Que é tipo a faronésia Que esses picos aqui Que a onda é um pouquinho mais cheia Que tu tem que fazer mais bico Ela é, porra, excelente, cara Ela é feita com bloco texel É feita com a laminação É... Bem reforçada, entendeu? A pintura dela é bem estilosa É tipo um estilo clássico Acho que o Delcio ficou amarradão Gostou muito Muito E estamos aí, cara É isso aí Fala um pouco da tua história Como shape e tal Da evolução Hoje tem vibra de carbono Tem vários tipos de materiais Isso é um assunto que eu gosto de falar Assim, até... Muito obrigado pela oportunidade Então, cara Ultimamente eu tenho visto assim Muita gente aparecendo fazendo prancha Eu acho assim uma coisa Incrível que o cara fala que é shaper Só porque sabe Pegar um 3D e ligar pontos Eu acho que shaper não é isso Shaper é você estar o tempo todo praticando Então eu venho trabalhando com prancha desde 89 Eu comecei consertando prancha Lixando, laminando Como todo mundo na década de 80 Até virar um shaper Então foi uma coisa que levou um tempo Não foi assim do dia pra noite Eu trabalhei lá fora Trabalhei na Austrália Eu fui durante 24 anos Eu fui o representante das pranchas Hot Buttered Aqui no Brasil Pro Terry Fitzgerald Um renomado shaper australiano Praticamente foi o cara que fez os concave Single concave Trabalhou muito nessa parte de Pranchas de alta velocidade Performance Ele é um Posso te falar É um ícone Na fabricação de prancha mundial Então eu trabalhei pra marca dele Durante esses anos todos E foi uma referência Então Hoje o que eu tenho visto assim Na minha profissão É como outro dia Eu fui ali no centro de usinagem Onde dizia na minha prancha Encontrei uma pessoa Eu perguntei Ah tá Ah eu virei shaper Mas o cara Tipo Pô como assim virou shaper O cara É uma coisa É uma incógnita Como o cara vira um shaper Achando que só porque o cara Pega uma usinagem Dá uma lixada E já fala que vira shaper Eu acho que isso aí é uma É Uma coisa muito polêmica Entendeu Shaper é uma profissão séria Uma profissão de dedicação A pessoa tem que estar se dedicando A trabalhar em cima da prancha Do acabamento Da borda Do fundo São São várias respostas Que o cliente quer ter O surfista quer ter Que você tem que enquadrar Não é uma coisa assim Só porque você faz um desenho De uma prancha Entrega e acha que vai funcionar Não Isso tem toda uma Como é que eu posso falar assim Tem uma Uma expressão numérica Assim dizendo Entendeu São um conjunto De De Fundo Borda Curva É O material que você vai usar Para o cliente Se ele quer epóxi Se ele quer PU É a laminação É a lixação do edge É a colocação da quilha Então é uma profissão Que além de ser muito linda Porque Eu Assim Eu posso te falar assim Que eu sou abençoado Porque é uma profissão Que traz felicidade Para as pessoas As pessoas ficam felizes De De receber a prancha Porque é uma coisa Que traz saúde Então Até o meu Hashtag No meu Instagram é Hashtag Surf qualidade de vida Ou hashtag Pranchas mágicas De qualidade Entendeu Então eu trabalho muito Nesse foco É É o cliente Ficar satisfeito E ficar amarradão Porque isso é que Vai fazer toda a energia Em relação ao produto De Na hora de você entregar a prancha O cara Ficar super satisfeito Essa vibração A vibe boa É isso aí André Cebola sabe Que está falando Que esse tempo todo De experiência Esse tempo todo De bagagem Tocou num assunto Muito sensível Hoje em dia Que com o avanço Da tecnologia E a acessibilidade Aos softwares De edições Os softwares 3D Hoje em dia O shape 3D Todo mundo tem acesso E tu falou uma coisa Muito importante Que uma coisa É o cara chegar lá E desenhar uma prancha Mudar o estilo de rabeta Largura Espessura O rocker de pico O rocker de rabeta E o cara usinar Essa prancha Outra coisa É o cara Daquele finish Que você tem a manha Exatamente Que só a bagagem Só o tempo Só o cara fazendo Dezenas, centenas Milhares de pranches Ele vai saber Eu já tenho 60 mil pranches feitas Exatamente Essa é a bagagem Que vai saber É uma dedicação Uma vida de dedicação Essa é a bagagem Que vai fazer a diferença Na hora de dar o finish O edge mais pra frente O edge mais pra trás Um vebota Um two double concave Eu me formei em contabilidade Larguei a contabilidade Para exclusivamente Para ter a minha fábrica De pranches Produzir pranches De excelente qualidade E fazer o pessoal feliz O surf tem essa magia Nos pega Nos envolve Não deixa a gente Fazer outra atividade O shape é igual uma cachaça Isso é uma magia E digo muito mais Hoje que eu tenho contato Com o pessoal da Austrália Califórnia São várias feras Que fabricam prancha lá O que eu tenho reparado É o seguinte A prancha Ela tá virando Uma obra de arte Uma obra de arte Cada vez mais Cada vez mais Então hoje em dia O pessoal querendo fazer Prancha no handmade Eu faço prancha no handmade Não é só prancha no 3D Eu faço prancha Os caras falam assim Eu quero uma prancha Feita a mão por você E foi importante você falar isso Que com a dissipação Eu tô na sala de shape sempre A dissipação E a acessibilidade Do shape 3D Eu acredito Não sei se você concorda Ou discorda Acabou valorizando O hand shape Que é o teu caso Exatamente Eu vejo o seguinte Eu fui um dos Assim Como é que eu posso falar assim Uma das pessoas Que se envolveu Na fabricação Das primeiras máquinas de shape O Luciano Leão Quando ele começou a fazer Aqui no Rio de Janeiro Eu comecei a me envolver E eu já tinha Assim na Austrália Quando ele levou pra lá Eu já sabia como é que funcionava Era pra adiantar a produção Sim Só o que que acontece Se a máquina de shape hoje Ela Como eu posso falar assim Parece que ela igualou todo mundo Não Eu não vejo por isso Eu acho que quando você trabalha Com produção Quando você trabalha com qualidade Ela pode te ajudar Na produção da prancha Mas você tem que dar o finish E também saber fazer a prancha na mão O finish a virada Acabou sendo mais valorizado com isso Exatamente Porque tem muitas mais pranchas parecidas E as que são diferentes Valorizou mais Que é o teu caso Então é isso É isso aí Vamos que vamos Falou aí André Cebola Cara casca grossa Bastante experiência Fez muitas pranchas E eu quero agradecer A presença do André Cebola aqui Por compartilhar a sua experiência com a gente Valeu brother Valeu Gratidão É isso aí brother Valeu André Cebola Casca grossa Viu Só seguir o cara E aí Amiga